Eu preciso desmistificar três coisinhas aqui importantes antes da gente dar sequência nessa aula, tá? Primeira coisa é o seguinte, eu já coloquei aqui. Quando eu falo coach, a tradução de coach é treinador. E esse cara é o profissional. É o profissional que aplica a metodologia coaching. Deixa eu explicar isso porque tem uma confusão danada. Então observa. Quando eu falo coaching, terminando assim, ó, team, coaching, esse é o método, este é a metodologia. Quando eu falo coach, sem o team no final, coach, esse é o profissional, quem aplica a metodologia. Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes eu encontro em eventos, em treinamentos, em congressos, pessoas que têm formação em coaching, elas dizem assim, eu também sou coaching. Quando o sujeito diz, eu também sou coaching, ele está cometendo um erro muito grosseiro e básico. E que erro grosseiro é básico esse? É a mesma coisa que você, psicólogo, dissesse assim, eu sou psicologia. É a mesma coisa que você, administrador, dissesse assim, eu sou administração. É a mesma coisa que você, engenheiro, dissesse assim, eu sou engenharia. Então observe, você não é engenharia, você não é psicologia e você não é administração, você é um administrador, você é um engenheiro, você é uma psicóloga. Então quem faz coaching é um coach. Então coaching é a metodologia e coach é o profissional que aplica a metodologia. E o mais interessante disso é que eu recebi diversas mensagens ao longo do dia e eu percebi muita confusão com relação a esses termos. Então, toma cuidado, se liga, anota isso, porque isso é questão de prova, hein? E o outro ponto é o seguinte, esse cara aqui, coach, é quem passa pelo processo de coach. Então é como se fosse a palavra coach, como se fosse não, de fato é a palavra coach, com dois E's no final, tá? Que são dois E's no final. Coach. Que quem é o coach? É o cliente deste profissional. É quem passa pelo método de coaching. Esse cara também pode ser chamado de cliente. Não tem problema nenhum. Ele pode ser chamado de cliente de coaching. Fulano é meu coach ou fulano é meu cliente de coaching. Também não está errado, ok? No espanhol, você vai encontrar muito esse termo, coach. Eles não usam coach, eles chamam de coachado. Que no português não soa muito legal esse termo coachado, tá? Mas se você pegar literatura em espanhol para ler sobre coaching, você vai encontrar o termo coachado se referindo ao coach, ao cliente de coaching. Agora, galera, deixa eu dar uma dica para vocês. Nunca esse cara pode ser chamado de paciente. Ele não é um paciente. Ou ele é um coachee, ou ele é um cliente de coaching. Paciente de maneira nenhuma. Correto? Tá. Não. Tá. É. Tchau, tchau.